Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 21 de janeiro e é muito bom estar aqui mais uma vez nesta jornada maravilhosa com São José, com Nossa Senhora e com o Menino Jesus. Agora eles voltando para casa do seu desterro no Egito, né? Que São José também nos ajude em nossa jornada, em nossas caminhadas da nossa vida e que ele nos abençoe cada dia mais. Iniciemos o dia 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Isaías 43, 1, 2 Passamos dias e dias caminhando e dormindo em cabanas improvisadas. Nossa maior alegria foi atravessar a fronteira e saber que já estávamos em nosso território. Passamos por Gaza e ali ficamos uns dias para nos recompor. Embora estivéssemos todos bem, logo levantamos acampamento, pois estávamos com muita ansiedade de chegar o mais rápido possível a Nazaré. Então, seguimos nossa peregrinação. Nosso pequeno Jesus continuamente perguntava, Estamos voltando para casa, papai? Eu respondia, sim, querido. Estamos voltando para o nosso lar. Maria ria e eu percebia a alegria dela. Posso dizer com toda certeza que nesta longa travessia da nossa vida, o que me deixou focado em minha missão foi a companhia de Maria. Jesus, apesar de ser criança ainda, com sua ternura, nos indicava que tudo o que fizemos havia valido a pena. Ele e Maria foram as razões do meu desejo de continuar e da minha perseverança. Reflexão Nada do que vivemos pode ser considerado tempo perdido. Sempre podemos aprender com qualquer situação da vida. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Digo o nome das pessoas da tua família pelas quais você está aqui rezando esta oração. e os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Nossa Senhora rogai por nós São José rogai por nós Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós encerramos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém. Meu amado irmão minha amada irmã agradeço de coração a você que veio aqui rezar conosco esta oração maravilhosa da novena dos três meses com São José. E eu te peço três favores deixe o seu like para ajudar esse vídeo a ser recomendado pelo Youtube compartilhe com outras pessoas para que mais gente tenha acesso a esta oração e para que a gente espalhe cada vez mais a devoção ao nosso glorioso São José. E se você está aqui rezando com a gente e ainda não é inscrito já se inscreve e vem participar aqui do nosso canal. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí